Esse pedido de prisão de Nicolás Maduro, só pra gente entender, já foi apresentado e será inserido na agenda amanhã da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. E ainda que seja informado a Interpol, inclusive informando que ele está aqui na capital federal, essa localização, essa agenda, inclusive, repudiando estes atos, o histórico, inclusive, do regime venezuelano e que a sua equipe também está acompanhando nesta agenda. Então, este requerimento será apresentado amanhã nesta comissão, mas já foi apresentado na Câmara dos Deputados. Isso gerou uma repercussão entre a oposição, que já isso não era oculto, que eles já tinham avisado, inclusive lá na campanha eleitoral, que isso iria acontecer e agora, de fato, estão assistindo esta agenda aqui na capital federal. Então, aguardar se essa comunicação, de fato, ela vai acontecer, inclusive enviando ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal também. Este requerimento é de autoria do deputado, deputado coronel Assis. Ele foi apresentado nesta segunda-feira e amanhã será analisado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Legenda Adriana Zanotto